Tá certo, bom dia Paula e parabéns ao Sorrindo Pra Vida. Que alegria começar bem a sexta-feira aqui na Companhia da Canção Nova. E por falar nisso, você sabia que hoje é o dia mundial da alegria? Vamos falar sobre esse sentimento que nos fortalece no dia a dia. Falamos ao vivo da capital paulista, agora são 9 horas e quase 33 minutos. Veja imagens da cidade de São Paulo nesse momento. Dia vai ser de sol com poucas nuvens e sem chuva. Os termômetros por aqui variam entre 15 e 26 graus. A maior cidade do país vive a expectativa para o evento Canção Nova Abraça São Paulo. E vamos te mostrar também a devoção a Santa Paulina, exemplo de santidade em terras brasileiras. Você confere ainda as atividades do Papa Francisco e as notícias desta manhã. Vamos juntos até as 10 horas. Saímos agora para um breve intervalo com imagens de farroupilha. O lá vai ter sol com algumas, ou melhor, sol com muitas nuvens, né? E chuva já agora pela manhã. A máxima chega aos 24 graus. Em setembro, o Papa volta a Assis para o evento Economia de Francisco. O Vaticano divulgou hoje a programação e a Mauricéia Silva traz os detalhes. Bom dia, Mauricéia. Bom dia, Adelita e a todos. A visita a Assis será no dia 24 de setembro para o evento Economia de Francisco. O Papa terá um encontro com jovens caracterizado por um momento artístico-teatral e pelas experiências contadas por oito jovens. O encontro será concluído com o discurso do Papa e com a leitura e assinatura do pacto entre Francisco e os jovens. No dia seguinte, que será domingo, 25 de setembro, o Papa estará na cidade italiana de Matera para o encerramento do Congresso Eucarístico Nacional. O Santo Padre se encontrará com migrantes refugiados na Catedral para uma saudação. Outro ponto alto será a Concelebração Eucarística, presidida por Francisco e concluída com o Ângelus. Para mais notícias sobre o Papa e a Igreja, acesse nosso site, noticias.cancionova.com. Acompanhe também as nossas redes sociais e fique por dentro. E em visita ao Sudão do Sul, o cardeal Pietro Parolin participou de uma cerimônia importante que estreita os laços entre Francisco e o país. A Joyce Mesquita conta como foi. Bom dia, Joyce. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos. O cardeal Pietro Parolin, perante as autoridades civis e religiosas, após a leitura do Evangelho, abençoou a primeira pedra do novo edifício da representação papal no país. Esta primeira pedra é um tijolo que foi utilizado na Porta Santa da Basílica de São Pedro no final do jubileu de 2000. A nova Anunciatura Apostólica será construída ao norte de Juba, em uma área doada pela Conferência Episcopal. O cardeal disse que este é um gesto concreto de consolidar as relações entre a Santa Sé e o Sudão do Sul, mas também de enfatizar o amor do Papa por este país que ele quer visitar em breve. O secretário de Estado também reforçou o papel da Anunciatura, que é fortalecer a comunhão entre o Papa e os bispos e as igrejas locais, fomentando o compromisso com a paz, o desenvolvimento e o bem-estar das pessoas do país. E pediu aos presentes que rezem para que este projeto seja realizado em breve. E agradeceu pela oportunidade de compartilhar este momento de alegria para toda a população do Sudão do Sul. Outra notícia importante foi a divulgação pela sala de imprensa do Vaticano nesta manhã das próximas viagens apostólicas do Papa Francisco, no mês de setembro, para as cidades italianas de Assis e Matera. Para mais informações, acesse o nosso site noticias.cancionova.com. De Roma, Joyce Mesquita, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E neste sábado, 9 de julho, a igreja celebra a festa litúrgica de Santa Paulina. A Aline Mércio está lá no local e nos conta como será essa programação. Bom dia, Aline. Bom dia, Adelita e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Isso mesmo, Adelita, eu estou aqui na Capela Sagrada Família e Santa Paulina, que fica aqui no bairro do Ipiranga. A gente vai conversar um pouquinho com a irmã Maria Lúcia da Silva, que é conselheira-geral da educação, da congregação das irmãzinhas da Imaculada Conceição, para entender um pouquinho, porque amanhã a festa aqui é muito especial. São 20 anos da canonização de Santa Paulina e também 80 anos de sua Páscoa. Bom dia, irmã. Como será a festa aqui amanhã? Bom dia, Aline. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Canção Nova Notícias. É uma alegria muito grande poder falar com vocês e dizer que amanhã a festa está preparada com muito carinho, com muito amor, terá uma presença, acredito que significativa, dos fiéis, devotos de Santa Paulina. Nós celebramos, então, como você anunciou, 20 anos da canonização, que nós celebramos no dia 19 de maio passado. E no dia 9 de julho, 80 anos da Páscoa Definitiva de Santa Paulina. 80 anos que, junto de Deus, ela intercede por nós, pela igreja, pelas famílias, pela juventude. E nós vamos celebrar isso com muita unção, com muita alegria. E tem uma missa especial com o Dom Ângelo, né? Sim, nós teremos missa. A primeira missa do dia será às 5h30 da manhã, no horário que Santa Paulina partiu para a Casa do Pai. Às 8h da manhã, nós teremos a presidência da missa com o Dom Ângelo Mezari e a presença de todos os religiosos e religiosas, especialmente aqui do Ipiranga, mas todos que são convidados e convidadas a estar aqui conosco. Teremos missa também às 10h da manhã, às 13h, às 15h e às 17h. Então, você pode escolher o horário que você tem a disponibilidade, né? Para participar desse momento de cultivo da santidade, né? Somos convidados e convidadas a viver o que Santa Paulina viveu. A santidade, o cuidado com a vida, o cuidado com as pessoas, o cuidado com os pobres, o cuidado com a natureza, com os doentes, com os idosos, com os órfãos. Esse é o trabalho que a gente continua assumindo como legado que Santa Paulina nos deixou. Perfeito, irmã. E até domingo tem uma exposição especial por aqui, né? Ah, não posso esquecer de dizer. Ontem foi a abertura da exposição das obras do Marco Funchal, que fez várias obras também em homenagem à Santa Paulina nessa festa. E a exposição foi aberta ontem à noite, às 20h, e você pode visitar até domingo. É muito expressivo, é uma expressão mesmo da arte, do jeito de Deus que ele usa o artista, né? Para se expressar e mostrar o rosto feminino de Deus através das mulheres que marcam a história da igreja. Muito obrigada, irmã. Boa festa para vocês. Obrigada. E quem quiser visitar aqui a capela, ela fica na Avenida Nazaré 472, aqui no Ipiranga, em São Paulo. Voltamos aos estúdios, Adelita. Obrigada, Aline. E a seguir a repercussão da morte do ex-primeiro-ministro do Japão. Nós voltamos em dois minutos. Veja aí como está o tempo em Curitiba. Na capital do Paraná tem muito sol, com algumas nuvens e termômetros entre 11 e 23 graus. Olá, estamos de volta e assassinato do ex-primeiro-ministro do Japão é o destaque do noticiário internacional nesta sexta-feira. Ex-líder japonês é assassinado por atirador. Esse é o destaque do Washington Post. A morte de Shinzo Abe, uma importante figura política no Japão e no exterior, chocou a nação, onde as leis de armas de fogo estão entre as mais rígidas do mundo e a violência armada é rara. O francês Le Monde afirma que Shinzo morre aos 67 anos. Em coletiva de imprensa, o atual primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, afirmou que o assassinato é um ato bárbaro em plena campanha eleitoral, que é a base da democracia, e chamou de Abe absolutamente imperdoável. O jornal israelense Jerusalem Post afirma que Abe morre aos 67 anos. O primeiro-ministro israelense, Ayr Lapid, emitiu suas condolências logo depois, dizendo que Abe era um grande amigo de Israel. E o jornal japonês Yomiuri Shimbun destaca que o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe foi vítima de um ataque com arma de fogo enquanto participava de um evento de campanha para a eleição da Câmara dos Conselheiros da cidade de Nara nesta sexta-feira. Ele teve morte confirmada às 17h03, horário do Japão. Tetsuya Yamagami, de 41 anos, foi preso no local por suspeita de ter feito disparos. Acredita-se que Yamagami tenha atirado em Abe a queima-roupa. Uma arma foi recuperada, segundo a polícia. E amanhã a igreja celebra os 120 mártires da China. São religiosos e leigos que foram mortos no país entre 1648 e 1930. A maioria destes mártires foram mortos durante a revolução ou a revolta dos boxers, ocorrida entre os anos de 1899 e 1900, muito perto já do final da monarquia na China. A situação dos estrangeiros na China sempre foi muito complicada devido, como eu já disse, à sua religião, mas também a fatores políticos, uma vez que a China foi sempre, muitas vezes, fustigada pela presença dos estrangeiros, nomeadamente na Primeira e na Segunda Guerra Mundiais, mas também antes, durante o Império Chinês. Hoje a situação está bem melhor, uma vez que há uma muito maior aceitação dos estrangeiros, até por via do investimento estrangeiro na China, e porque Macau e Hong Kong, devido ao seu estatuto diferente, também no que respeita à liberdade religiosa, tem feito com que a China, aos poucos, se vá abrindo ao mundo também na área da religião. De Macau, José Miguel Encarnação, Procação Nova, Notícias. E na Argentina, católicos celebram a beatificação dos primeiros mártires do país. As informações com a Luz Torres, direto de Assunção, no Paraguai. Bom dia, Lelita, bom dia a todos. A Igreja na Argentina tem novos beatos. São dois sacerdotes, Padre Pedro Ortiz de Zárate e o jesuíta Juan António Solinas, e mais 18 leigos. A celebração aconteceu no último sábado na cidade de San Ramón de la Nueva Orán, norte da Argentina, e foi presidida pelo prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, Cardeal Marcelo Semeraro. Em sua homilia, o Cardeal Semeraro disse que, quando se trata de perseguidos, executados por ódio à fé ou por justiça praticada por amor a Cristo, surge uma nova chave de leitura que Tertuliano expressou com esta frase clássica, O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. A história dos novos beatos remonta ao ano de 1683, quando no Vale do Senta foram martirizados os dois missionários e seus companheiros crioulos indígenas. Ao chegaram na região com o objetivo de levar a palavra de Deus aos povos nativos, foram mortos pelas tribos Tová e Mocoví. Cerca de 500 aborígenes massacraram os missionários com paus e os decapitaram. Todos os anos acontece uma peregrinação ao lugar do martírio. Em 2002, o Vaticano reconheceu que não havia nenhum impedimento para o processo de beatificação do grupo. No ano passado, os cardeais deram um voto positivo para prosseguir o reconhecimento dos mártires da fé. No Vaticano, o Papa Francisco afirmou que o testemunho de Ortiz de Zárate e Solinas é um exemplo para levar a Boa Nova, dedicando-se generosamente ao serviço dos mais fracos. Jesusson, Luz Torres, para o CNN Notícias, edição da manhã. Muito obrigada, Luz. E aqui no Brasil, o tempo sem chuva ainda vai permanecer por mais dias. Vamos conferir agora a previsão do tempo. Sensação de calor e tempo seco por toda a área em amarelo, mais intenso nos estados do centro-oeste e do sudeste. A umidade permanece em níveis críticos, marcando 12% no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 15% em Minas Gerais e 13% em Tocantins. No sul, vemos a abertura para sol em mais áreas da região. As máximas chegam aos 23 graus em Curitiba e Florianópolis. A chuva estará concentrada por todo o estado gaúcho. No centro-norte da região norte, há condições para pancadas com trovoadas. As máximas atingem os 33 graus em Manaus e 36 em Palmas. No nordeste, devido às fortes chuvas, há situação de emergência na faixa litorânea da costa leste, do Rio Grande do Norte até Sergipe. Mesmo com as chuvas e o tempo mais úmido, as temperaturas passam dos 28 graus por toda a região. Agora, os beneficiários do Auxílio Brasil podem contratar empréstimos consignados. A autorização foi aprovada pelo Senado. Vamos à Brasília para conversar com o Francisco Coelho, que tem mais informações. Bom dia, Francisco. Bom dia, Adelita e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias, edição da manhã. O Senado aprovou essa MP ontem e os descontos serão realizados diretamente no valor do beneficiário do Auxílio Brasil. Eles podem comprometer até 40% do valor do auxílio com os empréstimos consignados. Agora, os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada, o BPC, vão poder comprometer 45% da renda com essa operação de crédito. Essa MP que foi enviada pelo Governo Federal ao Congresso Nacional foi votada no Congresso e agora ela volta para a sanção presidencial. E o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, aprovou alterações nas faixas de renda dos programas de habitações populares. Do Minha Casa Verde e Amarela, quase todas as faixas tiveram alterações. Apenas a faixa número 1 continua com limite de até R$ 2.400,00 de renda. E a novidade é a ampliação da última faixa de renda, que sai dos atuais R$ 7.000,00 para R$ 8.000,00. Quem receber esse valor também vai poder comprar imóveis populares do Minha Casa Verde e Amarela. Essas mudanças vão começar a valer a partir do próximo dia 18 de julho. E uma última notícia. Ontem a Câmara dos Deputados não conseguiu aprovar a PEC que cria os benefícios sociais extraordinários até o dia 31 de dezembro. O texto foi votado na comissão especial, aprovado, foi para o plenário, mas lá faltou o quórum. Então o presidente Arthur Lira decidiu adiar a votação que precisava de 308 votos. E aí essa nova análise só deve ocorrer na semana que vem, antes do recesso parlamentar. Eu volto com você aí nos estúdios. Uma ótima sexta-feira. Obrigada, Francisco. Bom final de semana também para você. E a seguir um convite especial do Padre Bruno Costa para o evento Canção Nova Abraça São Paulo. A gente vai para um breve intervalo com imagens de Belo Horizonte. Por lá o dia vai ser de sol com algumas nuvens e sem chuva. A máxima chega aos 27 graus. CN Notícias edição da manhã está de volta. O Museu de Israel está com uma exposição que permite visitar a antiga sinagoga em Alepo, na Síria. A nossa equipe na Terra Santa foi até lá e mostra para a gente como funciona essa tecnologia. Uma nova exposição no Museu de Israel permite viajar no tempo graças à realidade virtual. Esta nova tecnologia permite visitar a antiga sinagoga de Alepo, construída entre os séculos V e VII e frequentada até o final do século passado, exceto por um curto período. Os visitantes colocam óculos de realidade virtual e passeiam pelas diferentes alas das sinagogas. Esta visita à sinagoga é possível graças às fotos de Sarah Shammah, que a fotografou pouco antes de sua destruição em 1947. O templo judeu foi reformado nos anos 90 do século passado, mas foi destruído novamente em 2016 durante a Guerra Civil Síria. Usamos as fotos de Sarah Shammah e, graças à tecnologia de realidade virtual, as transformamos de imagens bidimensionais para um espaço tridimensional, no qual entrar, caminhar, olhar em volta e ter a percepção de estar naquele lugar. Por um tempo, a sinagoga abrigou o famoso Código de Alepo, que remonta ao século XX, o mais antigo, completo e credenciado manuscrito hebraico contendo todo o texto da Bíblia, motivo de orgulho para a comunidade de Alepo. Hoje, cerca de um terço das páginas do livro permanecem conservadas no Museu de Israel. A mostra sobre a sinagoga de Alepo foi realizada graças a uma doação da Fundação Moisés, Safra de Nova Iorque. Uma homenagem à história e contribuição da comunidade de Alepo e da JAC, Fundação Joseph e Morto Mandel de Nova Iorque. Hoje é o Dia Mundial da Alegria. Pesquisas revelam que a alegria funciona no organismo como uma espécie de analgésico, diante das situações de dificuldades. O padre Rafael André nos ajuda nessa reflexão com uma passagem bíblica. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Olha que tremendo, que maravilhoso, que saboroso ouvir a palavra do Senhor em Eclesiástico 30, do versículo 22 ao 27. E a palavra vai nos indicando raízes, pontos de partida para identificarmos por que ficamos tristes, por que conservamos a tristeza em nosso coração. Versículo 26, a inveja. Quantas vezes eu deixo de valorizar a minha capacidade, os meus dores, as minhas oportunidades, aquilo que eu já tenho para ficar olhando o que eu não tenho, para ficar invejando aquele que está à minha frente ou que ficou para trás. A inveja, a ira. A ira justamente vem dessa revolta interior, desse inconformismo interior, porque eu caio nas comparações. Fulano é melhor do que eu, aquela família é melhor do que a minha, aquela casa é melhor do que a minha. E ficamos nessa revolta interior, nessa ira interior. E a palavra diz que a ira abrevia os dias. Claro, é veneno. Se eu não sou grato, se eu não conservo a alegria da gratidão em meu coração, eu vou morrendo a pouco a pouco. Eu vou definhando, eu vou perdendo o brilho, eu vou perdendo o vigor espiritual, emocional e assim por diante. A inquietação acarreta a velhice antes do tempo. Quem nunca usou a expressão, nossa, mas como fulano envelheceu? Nossa, quanto cabelo branco, né? Nossa, mas como fulano está diferente. Olha o que a palavra diz. A inveja e a inquietação acarreta a velhice antes do tempo. Então, conservemos o nosso coração num tom de gratidão, num tom de alegria, num tom de esperança. Cultivemos em nosso coração o dom do Espírito. Peçamos a cada dia, vem Espírito Santo, vem sobre o meu coração, vem sobre a minha vida. Dá-me um entendimento novo da vida. Que eu saiba valorizar o que eu já possuí. Eu posso valorizar as minhas lutas, as minhas conquistas, os meus sonhos, os meus ideais. E assim, terei vida longa, terei saúde emocional, terei a certeza que Deus está comigo. Deus te abençoe e te dê o dom da alegria. E o abraço mais esperado do ano está chegando. É domingo o evento Canção Nova Abraça São Paulo. Hoje o convite é do Padre Bruno Costa. Paz e bem, família Canção Nova. A Canção Nova Abraça São Paulo e Abraça você. Eu, Padre Bruno, confesso da minha alegria e da gratidão a Deus. Depois de dois anos sem adição, poder celebrar e participar do Abraça São Paulo. Será um dia de muita graça. Podemos dizer que será um grande cairóis. Vá com o coração aberto, com o desejo de receber uma poção redobrada do Espírito Santo. Muita expectativa. Obrigada, Padre Bruno, por seu convite. Um ótimo dia para você. Encerramos com imagens de João Pessoa. E até domingo no evento Canção Nova Abraça São Paulo. Fiquem com Deus. 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 Legenda Adriana Zanotto